Nesse vídeo eu vou te mostrar 3 dicas para você conseguir fazer uma arte final melhor ou contornar os desenhos de uma maneira muito mais profissional. A primeira dica é controle a sua intensidade a partir dos movimentos. Se você está acostumado a contornar qualquer desenho com a caneta reta, e você incliná-la um pouco mais e colocar a força no punho e não na ponta dos dedos, você vai perceber que consegue ter uma variedade de traços e conseguir fazer linhas mais finas e mais grossas usando a mesma caneta. A segunda dica é entenda como continuar um traço. Muita gente faz esse tipo de contorno aí e na hora de unir um traço junto com outro, porque às vezes não dá o tamanho, fica esse pontinho cheio de tinta. Para você tirar essa aparência amadora é muito mais fácil você começar o movimento antes de tocar a caneta na folha, ao finalizar você também tira um pouco depois. Dessa forma o começo e o final da sua linha fica mais fino e fica mais fácil você continuar o traço sem ficar com essa mancha no meio. E a terceira dica é aprenda a fazer hachuras. Quando você sabe fazer hachuras você consegue fazer milhares de efeitos diferentes apenas com uma única caneta. Curtiu? Então comenta a parte 2.